São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia, a cobertura não tem a vista da laje Da periferia, criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derrambei sua Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com zumbá, rormeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua Perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Os barulhos das goteiras Só desencantei Com zumbar Rormeteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou